Enigma Strong Vibe Promó Hey bitches São quatro garrafas de gênero Mas autônoma Flutuando nem nós Que dia se apresenta a polícia Que ando na lua Essas jas do lado Notam seus ouvidos Frequenta e manda então te acostumas Sendo arrastado por bitches Com o copo só faça minha shit Sou designer no mambari Os mais frescos dessa party Congelamos essa city No copo só faz martini Assustados na cascari O que passamos é bugari Nossa vibe é diferente Baby do naga olha pra nós E fica legal Qual que são esses rapazes Ficam legal Vou fazer dando brito E fica legal Vou Divente no mambari Ficam legal Sim Divente no mambari Que ela passa com a estrela Vai nas consas Por воз apagou tripovela Sou samba e mares Sou uma voz Sou um marido dela Naga de uma princesa Nega sem zerela Mas eu sinto bola Quem tem mano de favela Está buscando nós Eles são trocados pelo speech Mas folhas do mundinho Podem vira para o speech Irmão no bolso que atreve No stress No stress Ano na sou muito naga Deixa o man dance Baby ta na minha Por isso já não me esquece Vou partir o coração da gaja porque me apeteço Niggas querem o meu fim Porque eles sabem so freio e so queen Um pouco maluco porque a Rafa é de gin Com uma baby maluca soltando uma trampoliga Niggas criticam a minha vibe Hoje em dia pede mais Vão a jogo estar de paz Eu vou visitar quando quiserem mais Eu também sou bom de flow Posso ter uma taba slow Eu posso te mostrar quem sou A baby do nada olhou e fit Me conta essa Shining, niggas Eu vou atrapalhar daqui pra usar com diga Se sou tanto louco eu mostro o mero figa Tipo diferente não encosta niggas Me vibe diferente é niggas Trope no meu bar e estou a congelar niggas A bem do cachilha do sol já enrola niggas Manos todos caga tua baby rola o gringa Sou designer no meu bari O imãe fresco e dessa party Congelamos essa city No copo o sol faz Martini Assustado e na cascari O impassamos é bugari Nossa vibe é diferente A baby do naga olha pra nós E fica like flow 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 So designer no meu bari Descantei meu nome Nani 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 Bairi do Eddie